Olá galera, Manoel Messias Brasil mais uma vez com vocês e nessa oportunidade quero mostrar para vocês como é que está aqui o nosso sertão nordestino hoje estou aqui na cidade de São José de Princesa na Paraíba galera, esse mês de março, o finalzinho do mês de março tem chovido aqui agora tem chovido muito, é muita chuva galera, muita chuva mesmo como há alguns anos a gente não via tanta chuva eu sei que você já está vendo aí no fundo do vídeo a pastagem já está alagada, os viachos correndo essa é uma das terras do meu irmão, meu irmão tem essa terra aqui, meu pai tem outra terra e alagou tudo galera, vou mostrar para vocês bem direitinho aí para vocês verem como é que está aqui os viachos correndo, o gado comendo no meio da água, vamos lá olha galera, esse é o viacho que está correndo em cima daquelas serras com certeza está minando agora, além das chuvas que está chovendo está minando também né, e aí a água começa a descer aí com força e aí ela vai descendo aí e vai alagando todas as baixas onde tiver lugar mais baixo ela vai enchendo tudo tá vai enchendo tudo veja aí como é que está a correnteza e por esta razão vai alagando todas as baixas aqui tá naqueles lugares que é um pouquinho mais alto permanece ainda assim dando para o gado comer mas nesses lugares que é um pouquinho mais baixo já vai enchendo d'água aí vai acumulando água, a água vai ficando parada tá vendo, vou mostrar para vocês aí como é que está a região aqui em São José do Trinceio na Paraíba fortes chuvas, está dando esse final de mês e molhando tudo tá molhando bem, alagando todas as baixas aí ó vou encostar um pouquinho aqui para mostrar para vocês né, que benção de Deus ser humano não sabe o que é que diz né, então o pessoal estava dizendo ah, esse ano vai ser seco, não vai ter não vai ter inverno não e tal mais que nada galera quando Deus quer ele manda com força, está vendo como é que está isso aí ó super cheio aí alagado as terras e essa terra aqui ela está num lugar bem alto tá essa aqui está num lugar mais alto vou mostrar para vocês a outra terra lá do meu pai que já é mais baixa ela lá virou um rio mesmo vou mostrar para vocês, para vocês verem aí como Deus tem abençoado o sertão nordestino tá como Deus tem abençoado o nosso sertão nordestino muita chuva, muita água pastagem aí toda alagada como já disse para vocês aqui é só o começo porque essa baixa aqui ela é alta uma vaquinha bonita aqui pelo jeito muito boa de leite cavalão ali ali na frente todo nelore é isso aí acompanha com a gente vendo aí como é que está as terras hoje aqui como já havia falado para vocês a terra as pastagens esse ano está assim dá uma olhada aí tudo isso ali é terra onde o gado pastava porque agora não estão mais não está tendo mais condições de ficar não galera virou virou um mar de água virou um mar de água é muita água você vê aí tudo isso que você está vendo aí essa extensão todinha de longe assim eu estou muito distante você pode até pensar que é pequeno mas é um espaço enorme olha como é que está lá gado pastando lá do outro lado mas isso foram as chuvas que deu aqui na Paraíba cidade de São José de Princesa município de Princesa Isabel Paraíba é isso aí galera como eu tinha dito para vocês olha estou aqui dando uma olhada mais de perto agora mostrando para vocês aí como as chuvas foram fortes esse ano como é que estão aqui abastados está toda coberta por água viu você vê aí está tudo coberto muita alga muita alga mesmo isso aí é onde o gado pastava só estão ficando lá em cima agora na parte de cima no lugar mais alto aqui na baixa mesmo encheu tudo muita chuva muita chuva esse ano muita chuva mesmo aqui dá para você ter uma noção me aproximei um pouco mais aqui aqui dá para você ter uma noção o quanto isso aqui encheu tudo esse ano olha eita que maravilha Deus é maravilhoso ele manda e manda sobrando né nosso Deus não é Deus limitado não quando ele quer mandar chuva ele manda com força e essa água ela não está parada viu galera essa água ela está ela está em movimento aquele riacho que eu mostrei para vocês no início do vídeo ele vem parar ele passa por aqui na realidade não para ele passa por aqui mas como aqui é um dos lugares mais baixos então aqui fica bem mais fundo a concentração da água aqui é bem maior bem maior mesmo vocês tem uma noção aí ó muita água muita eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês esses momentos especiais que a gente vive vivencia aqui na região nordeste né é bem verdade que o nordeste muitas vezes ele é castigado pelo pelo sol quente mas quando Deus quer fazê-lo faz como ele quer né então está aí galera mostrando para vocês essa parte aqui eu vou andar um pouco mais para frente é muito grande aqui é um espaço de terra muito grande mas por enquanto provavelmente esse capim que está aí é capim de planta e vai morrer tudo porque quando cobre de água ele morre né mas depois a gente planta novamente a gente trouxe o gado colocamos lá na pontinha lá cercado onde não tem não tem capim de planta né parte mais alta para ele ficar uns dias lá e vamos aguardar aqui agora secar isso aqui daqui é uns três quatro meses ou mais uns quatro meses entre quatro e seis meses para secar isso aqui tudo depois que a chuva parar caminhando aqui por dentro mostrando aí para vocês aí como é que ficou isso aqui aqui onde eu estou galera é é a parte bem rasinha né que aqui já é um pouquinho alto mas se olharmos é lá para os fundos você vai ver que as estacas elas estão cobertas ou quase cobertas pela água né olha aí que maravilha o o o o o Vamos lá. Vamos lá. Um forte abraço para vocês. Obrigado pelo carinho, por estar sempre acompanhando nossos vídeos. E essa é a alegria do nordestino, né? Bora com as pernas, Messias. Essa é a alegria do nordestino. Fica feliz demais quando chove. Porque a chuva só traz bênção, né? Só traz bênção mesmo. Principalmente para os animais, para as roças. É só alegria. Forte abraço. Obrigado pelo carinho. Tamo juntos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.